Infelizmente tô sem o passe ainda, vou ter que carmar umas V-Bucks Pra depois comprar, mas bora dar uma olhadinha aqui então Nesse passe de batalha, mano, bora dar uma olhadinha aqui como é que ele tá Olha a primeira skin, mano, transcendental, véi Parece muito com o Drift, né? Acho que essa aqui talvez seja aquela skin feminina do Drift É Ela mesmo, mano, olha que da hora A menininha de Drift Nossa, tem várias cores, véi Olha que da hora, mano, tem várias cores pra ela 10, 11 Agora ela toda iluminadinha, né? E 12, véi, da hora Deixa eu dar uma olhada aqui se o Drift ganhou algum estilo, véi, alguma coisa nova, né? Não, nada de novo, nem as mesmas cores tudo Olha a segunda skin aqui, véi, do Lord X, né? É que é então a outra versão do Rust Lord, mano Com tênis ali então bolado Várias cores, da hora, mano Olha assim, camisa o tanquinho ali bolado também Da hora demais, mano Esse grafite aqui então do foguete, da hora Foguete aqui, ó Da Cavaleira Rubra também Da hora essa tela aqui de carregamento Tem 100 V-Bucks Camuflagem de gesto, mano O que que é isso, será, véi? Ah, ela vem com o desenhinho do gesto Olha que da hora, véi Até no robô dá pra gente colocar a camuflagem Zica, mano E aqui, véi? Pipoca Ovo Vem esse glider aqui, né? No Rust Lord Também é muito louco Yugi, mano Sprayzinho Muito da hora, rapaziada Olha esse gesto aqui pra gente sair andando Ó, tralala Da hora também Esse machado novo aqui também Bem louco O que mais que tem, véi? Olha esse rastro aqui, ó Da hora, hein? Outra camuflagemzinha aqui, então Vermelha Bem bonita Nossa, como é que eu piso a sua nariz, véi? Tá dando pra falar nada aqui direito Beleza, rapaziada Voltei Olha que da hora esse skin aqui, mano Parece muito com aquela que tinha no... Da temporada Outra lá, né? Aquela que era a pichadora, mano Acho que é a versão remaster dela A técnica, né? Aqui, então, a gente tem mais alguns emotes, mano Tem um emotezinho aqui, então Do cubo Mochila Tela de carregamento Tá da hora essas telas de carregamento desenhadas Que eles colocaram, mano Olha esse glider aqui, ó É um negócio, então, todo de grafite Da hora Passinho na passarela Muito louco também, ó Só no passinho do robô Travadinho ali, véi Sem V-Bucks Camuflagem aqui de DJ Nossa, que da hora, véi É como se fosse um negócio de onda sonora, né? Bem doido, mano Essa outra tela de carregamento Muito da hora, véi Essas telas desenhadas que eles colocaram Ficaram muito boas, mano O que é isso aqui? Desafio da garrafa Acho que a gente joga pra tentar fazer ela cair em pé Deve ser um bagulho nesse pique Esse aqui, mano Da hora também, ó Do DJ Lhama Mais alguns emotes nada a ver Mais um negocinho aqui, então, de som Olha que da hora, mano É como se fosse um gatinho aí Meio que do Drift, né? Que de suninha Da hora Bolhas de sabão Olha aqui, rapaziada O novo DJ Lhama, né? Aquela roupa da cor dele Natural Branca Preto Da hora, mano Olha Da hora, véi Da hora demais O que mais que tem aqui pra gente, rapaziada? Bobinas traiçoeiras Será que voltou, mano? A gente tem que conferir isso aí, né? Garrafa elegante aqui também Olha essa skin, véi A versão aí sem máscara, né? Do Do DJ Lhama, véi Da hora Picareta aqui também Muito louca Tem uma descarregamento da hora Essa camuflagem aqui, véi Do Kevin Nossa senhora, rapaziada Que camuflagem linda, mano Olha isso, mano Que camuflagem linda, véi Olha no Mac Que da hora que fica Andarilho Da hora, ó Muito doido, véi Mais uma Aqui do gatinho, né? Do Drift Que isso, véi? Overlay Olha essa skin aqui, véi Soberana dos brilhos É daquela Especialista em brilho Olha que da hora As roupas dela Se mexe, o bagulho é animado, véi Muito louco Essa aqui Estrela cadente Da hora esse acessório também Tem essa outra versão Beleza Piloto pixelado Que glider zica, véi Olha Meu Deus, véi Ele muda de cor ainda Que glider da hora, véi Glider louco demais Tem um break dance Aqui também de gesto Muito louco, véi E mais que tem aqui, véi Olha esse rastro aqui Então, tudo preto Celestial Zica Essa skinzinha aqui, véi Tá com cara da temporada passada, né? Essa é Essa camuflagem aqui Não sei porquê, véi Ficou com cara do último passe aí, né? Beleza Double pump Será que vai voltar, rapaziada? Ou será que eles só estão tirando sarro, né? Olha esse Voyager Eterno Que zica, mano Tem cara de puto até A versão caveira Caveira Da hora, véi Da hora demais Olha ele aqui, ó Agora com o capacete bem aberto, né? Da hora Asas de aço Nossa, zica, véi É do Cavaleiro Rubro Essa aqui, né? Camuflagem Qual que é essa? Corrida máxima, mano Da hora Parte do conjunto do atemporal, né? Da hora também, ó Toda bonitinha Tem aqui, então, o DJ Lama Com a sua coroa, né? De rei E por fim, rapaziada O Cavaleiro Supremo Que é essa versão do Cavaleiro Rubro Que eu achei muito da hora, véi A Cavaleiro Rubro é a minha skin preferida E essa versão aqui do Cavaleiro Rubro Tá muito zica, mano Olha isso, véi Parece um mutante Parece o Léo Stronda De uma armadura de Cavaleiro, véi Tem um escudinho dele Que tá bem parecido com o escudo original Tchau